Olá, você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br Dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja Basta acessá-la através do site No nono episódio da segunda temporada da série Deuses Vamos fazer um episódio especial sobre os outros deuses olimpianos menores Aqui, a mitologia, psicologia e religião serão abordados de forma unificada Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site É com você, Alex Heretelenas Neste último episódio da segunda temporada, vamos conhecer os outros deuses olimpianos Dos quais ainda não falamos nos episódios anteriores Primeiro, vamos falar das três carites, ou graças Aglaia, deusa da beleza e do ornamento Eufrosine, deusa da alegria e da animação E Thalia, deusa dos banquetes e festividades Que é diferente da musa Thalia, ainda vamos falar dela As carites acompanham Afrodite e Hera Por isso, podemos incluí-las nos ritos dessas duas deuses Existem outras deuses consideradas como sendo carites Inclusive a esposa de Hephaestus, Haris E a esposa do deus do sono ípens, Apaciteia Mas as três mais famosas são as que são comumente representadas Como nuas segurando as mãos e dançando em círculo Coroadas ou segurando ramos de murta Temos também as três Horas Que são deuses da estação e da ordem celestial São elas de Ki, deusa da justiça Que informa Zeus sobre as contravenções dos humanos Irene, deusa da paz E Eonomia, deusa da boa ordem As Horas guardam os portões do Olímpio E reúnem as estrelas em constelações Elas eram honradas pelos fazendeiros Que cultivavam as plantações de acordo com o movimento das estrelas A associação da agricultura com a lei e a ordem Aparece em várias divindades Assim como as graças Também existem outras deuses consideradas como sendo desse grupo Sendo quatro delas para as estações E doze para as Horas propriamente ditas As Horas podem ser cultuadas junto a Zeus e a Demeter As Horas são irmãs das três Moiras Deuses que tecem os teares do destino Cloto, Lácus e Átropos Quando um humano nasce, a primeira Moira tece o fio de sua vida futura Girando o fuso A segunda mede esse fio e acompanha os passos e consequências das ações desse humano E a terceira corta os fios Esse destino não é portanto inflexível As Moiras não interferem abruptamente nos assuntos dos homens Apenas determinam algumas sortes intermediárias de forma condicional E o ser humano tem liberdade e influência nas suas próprias decisões As Moiras, na verdade, só dirigem o destino de acordo com as leis da necessidade De forma a garantir que ele siga o seu curso sem obstruções E até Zeus se submete a isso Por lidarem com o futuro, também são deuses proféticas E seus sacerdotes são adivinhos e oráculos Em termos de imagem, Cloto é representada carregando um fuso ou um livro em rolo Láquises com o bastão com o qual ela aponta para o horóscopro e um globo E átropos porta um pergaminho Uma tábua de cera Um relógio de sol Uma balança Ou um instrumento cortante As três, às vezes, usam coroas Podemos contuá-las de forma independente ou junto aos ritos da Zeus Eu disse que ia falar das musas Bom, estas são nove Calilpe, da poesia épica Clio, da história Erato, da poesia erótica e da mímica Reuterpe, da poesia lírica Meupomine, da tragédia Polimine, dos hinos religiosos Terpsicure, da música e da dança coral Thalia, da comédia e poesia idílica E Urânia, da astronomia As musas são acompanhantes de Apolo E costumam cantar em coro nos banquetes dos deuses Além de presidirem as artes e a inspiração Elas também são deuses do conhecimento Que lembram de tudo o que já aconteceu Pois são filhas de Minimosine, a deusa da memória Nos vasos gregos antigos Elas são representadas como jovens lindas Com vários instrumentos musicais E nas artes posteriores Foram representadas cada uma com seu atributo específico Nos ritos Costumamos cultuá-las junto a Apolo Mas também recorremos individualmente a elas Para pedir auxílio e inspiração Nas suas áreas de atuação Temos também os gêmeos de Oscar Cástor e Polideuces Que eram originalmente heróis mortais Filhos da rainha Espartana Leda E que quando Zeus ofereceu a Polideuces A imortalidade por sua gentileza e generosidade Ele insistiu em compartilhá-la com seu irmão Cástor Zeus consentiu, mas as Moiras exigiram Que eles dividissem seus dias Alternando entre Olimpo e o Submundo Por conta dessa divisão do tempo É que só viríamos a constelação de gêmeos Por seis meses do ano Os de Oscar são coroados de estrelas E presidem sob o chamado Fogo de São Elmo Que é aquela descarga elétrica que aparece no cordame dos navios Anunciando o fim de uma tempestade Dizem que um deles preside equitação E o outro é boxeador Eles também são protetores dos marinheiros Dos viajantes E dos hóspedes São representados como cavaleiros jovens E usam um chapéu de viajante de abas largas As esposas dos de Oscar são as princesas Lucipides A quem também foi concedida a imortalidade O nome Lucipides significa dos cavalos brancos E seus nomes eram Phoebe, o brilho lunar E Ilaira, o brilho suave Na psicologia, os de Oscar representam Jovens companheiros que fazem tudo juntos Que gostam de emoção e perigo E de se aventurar pelo mundo Na religião, costumamos fazer preces aos de Oscar Quando viajamos pelo mar E eles também podem ser cultuados nos ritos a Zeus Falando em Zeus Além de ser acompanhado por seu copeiro Ganymedes O príncipe troiano associado à constelação de Aquário Há quatro deuses irmãos alados Que permanecem junto ao trono de Zeus Bia, a deusa da força Kratos, deusa do poder, de vigor e da soberania Nikê, a deusa da vitória E Zelus, deusa da rivalidade e competição Zelus era comparado ao espírito olímpico da competição Que conhecemos como Agon E Nikê, também associada à Atena Então, esses são deuses que podem ser lembrados Ao se dirigir a ambos A esposa de Zeus, a deusa Hera Também tem seus acompanhantes Que são cinco Climene, deusa da fama e do renome Illite, a deusa do nascimento e das dores do parto Eurínome, deusa dos pastos floridos Hebe, deusa da juventude Íris, deusa do arco-íris e mensageira dos deuses E Tire, deusa da fortuna e da boa sorte O deus Ares também possui acompanhantes Sendo eles quatro Dos quais já conhecemos dois Os seus filhos Deimos e Fobos Deuses do medo e do pânico E há mais dois A deusa da guerra Enio E a deusa da discórdia Eris Embora alguns autores acreditem Que as duas sejam a mesma deusa A filha de Ares com Afrodite e Harmonia Também habita o Olimpo E falando em Afrodite A deusa levou ao Olimpo sua mãe Dione Uma deusa profética E Afrodite é acompanhada pelos três erotes Que são deuses do desejo sexual Ímeros, Potos e Eros Ela também é acompanhada pelo deus do casamento E Meneu Na verdade o cortejo de Afrodite é extenso Pois inclui as Horas As Cárites Além de Peito, deusa da persuasão E Aidos, deusa da modéstia Hipócrates dizia Que a mais grave fonte de doença É ser falso com seus sentimentos Com os outros e consigo Entregá-las a qualquer um De qualquer jeito É plantar dentro de si a desvalia Que resultará numa alma e corpo doentes Essa afirmação Lembra a questão do autorrespeito Evocado pela deusa Aidos E já que citei o médico Hipócrates Temos que lembrar do deus Asclepio Que reside no Olimpo com sua esposa Epione A deusa que acalma a dor Suas filhas Aigli O brilho radiante da boa saúde A Keso, a deusa que cura doenças Igeia, a deusa da boa saúde Iaso, a deusa da cura e dos remédios E Panaceia, a deusa dos curativos A todos os malhos Quando o Heleno precisa de cura e saúde Pode se dirigir a Apolo A Asclepio A Egeia E a Quiron Que é o santauro chamado de curador ferido E que foi professor de Asclepio Também pode pedir a ajuda Atena E aos seus deuses patronos Por falar em Apolo Sua mãe, a deusa Leto Deusa da maternidade Também reside no Olimpo E o nome Leto Me lembra de outra deusa olimpiana Chamada Lite A deusa da prece e de arrependimento Ela segue os humanos de perto E se esforça para reparar o que foi feito Mas quem a despreza e não a recebe Precisa pagar pelos erros que cometeu Um herói que ascendeu ao Olimpo Foi Heracles E seus filhos Alexiares e Anicetas São os guardiões dos portões do Olimpo Conhecidos como aqueles que evitam a guerra Heracles se tornou um deus da força e do esforço heróico E um deus que protege as portas dos males que vem de fora Então é bom ter um altar ou uma placa a ele próximo à entrada da sua casa Nessa placa costumamos usar uma frase de Diógenes que diz O filho de Zeus, brilhante em vitória, Heracles vive aqui Não deixe nenhum mal entrar Também ascenderam ao Olimpo a esposa de Dionísio, Ariadne, deusa do labirinto E a mãe de Dionísio, Tione, deusa do frenese Ibáquico Que como vimos no episódio anterior, antes se chamava Sêmine Igualmente ascendida está a esposa de Eros, Psyche, a deusa da alma Algumas das oceanides residem no Olimpo assistindo aos deuses Uma delas é a Climene do cortejo de Hera e Peito do cortejo de Afrodite Mas há outras que seguem Ártemis e há também um grupo com Deméter Assim, nós finalizamos os Olimpianos e vamos nos preparar para uma terceira temporada do Lenocast Quem adivinha sobre qual grupo de deuses iremos falar? Mandem seus palpites e sugestões nas nossas redes sociais Essa foi a deidade desse episódio da série O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras Que é tradicionalmente dia de Hermes, Deus da comunicação Compartilhe o Lenocast com os amigos, curtam e sigam a gente Para poder acompanhar os próximos episódios Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site No Facebook, Instagram e Twitter HelenosBR Irene, paz a todos e até o próximo episódio E aí Prazer